Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para as nossas atualizações climáticas dessa semana, primeira semana de julho, e lembrando que esse é um vídeo em parceria da Rural Clima com a IHARA. Olha, como a gente pode ver aqui nos mapas, né, reparem nesse mapa das chuvas dos próximos 15 dias, as chuvas dessa vai ficar mais concentrada sobre o sul do Brasil agora nessa próxima semana. Porém, reparem nessa terceira pêntada, ou seja, no meio de julho, que há uma tendência de que uma frente fria consiga avançar um pouco mais e levar chuvas até as áreas mais centrais do Brasil, pegando aí as áreas de café, cana-de-açúcar, laranja, entre outras culturas aqui do estado de São Paulo. Ou seja, há uma previsão de que meados de julho volte a chover em grande parte aqui do estado de São Paulo e partes também de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Nada muito volumoso, mas há previsão sim, algo muito parecido com o que aconteceu agora em meados de julho. Portanto, julho está se mostrando com chuvas relativamente boas na parte sul do Brasil e uma ou outra frente fria avançando aí sobre a região mais central. Não há previsões de chuvas sobre o centro-oeste, boa parte das áreas produtoras de Minas Gerais e muito menos nas áreas produtoras do Mapitobá ou até mesmo sobre as áreas produtoras ali do Nordeste, com exceção apenas dessa faixa litorânea, onde há sim previsões de algumas chuvas ao longo de todo esse mês de julho. Bom para as culturas mudanças tanto de cana-de-açúcar quanto milho. Agora, com relação a frio, por enquanto, nada de anormal. Há uma queda nas temperaturas dessa semana em algumas áreas das regiões sul e sudeste, mas nada que possa trazer geadas. Reparem nesse mapa, agora dessa semana, com temperaturas mínimas, que o frio até tem aí um friozinho nas primeiras horas do dia ou à noite, mas nada que possa realmente trazer impactos negativos à produção, ou seja, formações de geadas. E o mês de julho, por enquanto, não tem nada. Mas como aqui na Rural Clima a gente só fala de geada com sete dias de antecedência, vamos atualizando você semana após semana para entender de fato se tem ou não uma geada. Rapidamente, para a gente finalizar, vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Choveu nesse final de semana agora nos Estados Unidos. As chuvas foram relativamente boas em algumas áreas, ruins em outras, mas de uma certa forma choveu. E como a gente mostra nesse mapa aqui, como os mapas dos próximos 15 dias para os Estados Unidos estão mostrando chuvas relativamente boas, a tendência é que as condições melhorem ao longo desses próximos 15 dias ao desenvolvimento das lavouras, tanto de soja quanto de milho. um grande abraço a todos, lembrando que esse é um vídeo em parceria da Rural Clima com Ihara.